Vou ter que explicar de novo as minhas noções a respeito de direita e esquerda e a respeito de vitimismo e não vitimismo. Parece que mesmo sendo em vídeo, mesmo tentando audiovisual, algumas pessoas estão com dificuldade de entender. Então, veja, a primeira coisa que nós temos que fazer quando pensamos em direita e esquerda é notar a seguinte coisa. Nós, filósofos, não estamos presos à direita e esquerda, porque o pensamento filosófico é anterior a essa divisão entre esquerda e direita. Então, quando você cheira uma flor, você não é de esquerda ou de direita. Quando você está andando pela cidade e olhando os prédios, você não é de esquerda ou de direita. Você pode estar simplesmente olhando do ponto de vista estético. Agora, se a estética é alguma coisa pensada pela esquerda e a esquerda tem uma visão teórica sobre a estética. Aí é uma outra questão. Então, você não tem como filósofo que seja de direita ou de esquerda. Você pode ser como cidadão de direita ou de esquerda. O pensamento filosófico é anterior aos tempos modernos, onde essa divisão se impõe quase que como uma divisão necessária em relação à cosmovisão, em relação à visão de mundo. Não. Visão de mundo para filósofo é muito mais ampliada do que ser de direita ou de esquerda. Ser de direita ou de esquerda para o filósofo é posição política. É uma parte da vida. Bom, dito isso, agora, o que é ser de direita ou de esquerda conceitualmente? O conceito de direita e esquerda tem a ver com a história da direita e da esquerda. A esquerda defende a não-hierarquia. A direita defende a hierarquia. De que ponto de vista? Do ponto de vista histórico do surgimento de esquerda e direita, que surge a partir de uma relação espacial. A esquerda no parlamento francês no tempo da revolução, a direita na assembleia no tempo da revolução, os locais de direita e esquerda é que definiram à direita aqueles que defendiam os privilégios, à esquerda os que defendiam a democratização. Em outras palavras, não tem a ver com o poder de Estado, direita e esquerda. Não é mais Estado ou menos Estado que se defendia. Esquerda é definida pela ideia de que somos todos iguais e devemos ser tratados todos iguais. Alguns pagam impostos e outros não pagam. Isso tem que acabar. A direita diz, não, peraí, o clero e a nobreza não podem pagar impostos. Tem que receber para poder viver na corte dos impostos que o terceiro Estado, a burguesia e os trabalhadores pagam. Então é nesse sentido que apareceu esquerda e direita. Quando as pessoas falam mais Estado ou menos Estado, elas confundem o conceito. Aí elas entram com a política do desenvolvimento de um país ou outro. Isso não é direita ou esquerda. Porque você pode ter uma direita estatista, como a extrema direita. Você pode ter uma esquerda estatista. Você pode ter uma esquerda que não é estatista, é publicizante. Ela diferencia o que é público e o que é estatal. E assim você tem variações. Mas o que faz com que a gente mantenha ainda a terminologia esquerda e direita? A questão de que a direita defende privilégios para um grupo. Não do ponto de vista da maldade, conceitualmente. Do ponto de vista da legitimidade. Ela acha que um grupo deve comandar os outros grupos. E este grupo que comanda, comanda legitimamente. Ou porque é de sangue azul, é nobre. Ou porque é uma raça superior. Ou porque venceu intelectualmente dentro do jogo liberal. Mas há um grupo que comanda os outros grupos. E este grupo que comanda os outros grupos não comanda para servir o outro grupo. Mas comanda para ter privilégios, sim. Dado que tem o ônus de comandar os comandados. Agora, a esquerda defende que não. A esquerda, conceitualmente falando, mantém a tradição de dizer. Nós devemos ter uma rotatividade em quem comanda. Porque somos todos iguais. E mesmo se houver uma elite que comanda durante mais tempo. Essa elite não pode ter, do ponto de vista da lei. Ou do ponto de vista das condições financeiras. Superior a outra. Ela é elite por conta de uma eleição. De uma eleição do voto. E assim você tem o espectro político, conceitualmente. Agora, como isso se desenvolve empiricamente? Aí o conceito tem que ceder ao empírico. E as coisas funcionam. De N maneiras. E é por isso que aparece o populismo de esquerda e o populismo de direita. Que aí já são o que? São um certo desvio do conceito. E aí aparece o vitimismo. Que também é o desvio do conceito. Então, quando... Vamos tratar desses desvios agora. Principalmente em relação ao vitimismo. Quando alguém diz... Eu defendo que todos sejam iguais. Eu olho e falo assim... Mas espera aí. Como que todo mundo vai ser igual? As pessoas não são iguais? Então, de que ponto de vista estou falando da igualdade? Estou falando do ponto de vista da oportunidade? Bom, se estou falando do ponto de vista da oportunidade. Eu estou falando de um ponto de vista em que eu preciso ver quem é que está na frente, quem é que está atrás. E por que os que estão atrás estão atrás. Então, estão atrás porque são pobres? Precisam de uma ajuda? Que tipo de ajuda eles precisam? Do Estado? Ou de algum serviço público melhorado? Ou de uma filantropia? Ou da igreja? Ou da própria organização deles em cooperativa? Como é que esses que estão para trás vão poder ter as mesmas oportunidades que estão para frente? Então, você tem várias formas de igualitarismo e com várias ações do liberalismo e do socialismo nesse espectro. Mas o que você não tem e que a direita mantém é a ideia de que alguém está na frente por um merecimento que é ou o de sangue, ou o de dinheiro, ou do intelecto, sem que os outros que estejam atrás tenham as mesmas chances. Então, ou seja, a ideia de privilégio, a ideia de privilégio, que o privilégio é normal, leva a uma meritocracia enquanto ideologia e não enquanto doutrina. E aí surge a ideia do vitimismo. O que é o vitimismo? É você. Por exemplo, vamos no sentido do exemplo que fica mais fácil. Eu pertenço a uma minoria. Eu sou índio, ou sou gay, ou sou mulher, ou sou negro. Pensando aqui no Brasil. Ou agora, sou um venezuelano, sou um estrangeiro, enfim. Sou minoria. Mas o que é a minoria? A minoria não é qualquer coisa. Não é qualquer pessoa que é, do ponto de vista menor da população. Negro é a maioria da população, mas é minoria sociológica. Por quê? Porque a cultura do negro não é a cultura hegemônica. Há um preconceito contra essa cultura. Então, sociologicamente, a minoria é definida pela não hegemonia de sua cultura. E, às vezes, até negativamente, pela não hegemonia da sua cultura, mas também pela desvalorização da sua cultura. Então, isso é uma minoria sociológica. E é assim que o IBGE classifica a minoria. Bem, agora, se eu sou negro, eu sou vítima histórica, eu sou vítima histórica do preconceito. Por quê? Porque por conta da escravidão, a minha cultura ficou secundarizada, a minha cultura foi identificada com a cultura do vagabundo, com a cultura daquele que não consegue subir, mesmo depois de liberto. E, então, eu sou vítima de um preconceito. Eu sou vítima. Agora, quando é que eu passo ao vitimismo? Quando eu deixo de lutar politicamente para não ser mais vítima e passo a aceitar a minha condição de vítima histórica do ponto de vista empírico. E aí, eu uso do artifício do coitadismo. Isso é completamente outra coisa. Então, se é oferecida para a minha escola, eu não entro. Eu entro e não sofro preconceito, mas não fico. E aí, vou chorar as pitangas de que não fiquei. Mas, espera aí, eu entrei, sofri preconceito, eu fui vítima. Eu entrei, não sofri preconceito e não fui adiante e estou chorando, eu criei o vitimismo. Então, entenderam bem como é que funciona agora? Então, quando a direita fala que a esquerda cria o vitimismo, ela não cria. Ela não cria nem o vitimismo nem a vítima. Ela identifica a vítima histórica. Ela identifica a vítima histórica. Ela não cria o vitimismo. Quem cria o vitimismo são as pessoas que escaparam de ser vítimas, voltaram atrás porque perceberam que é melhor ser vítima. Aí é o vitimismo. Então, veja só, vamos para um outro quadro de vitimismo. Eu sou uma pessoa que assalta uma loja e no confronto com a polícia acabo matando alguém. E sou preso. Vou para o sistema penal. Vou para o sistema penal. Chego lá e passo por toda aquela dificuldade do sistema prisional. Saio de lá. Saio de lá e arrumam um emprego para mim. Coisa dificílima, mas arrumam um emprego para mim. Uma ONG ou uma companhia estatal resolve fazer um trabalho com os presos e dá emprego para o preso. E eu não quero mais voltar para o crime. De jeito nenhum. Eu agarro aquele emprego e começo a trabalhar. Aí um belo dia, eu descubro que talvez fosse bem melhor, a situação na qual eu era coitado. Porque agora estou sendo tratado de igual para igual. Esqueceram até que eu fui preso. E estão me cobrando serviços. Não sou mais coitado. Aí eu falo, vou dar um passo atrás. Eu vou fazer de conta que estão dizendo que eu sou um preso e que estou sofrendo preconceito. E com isso vão ter dó de mim e vão me ajudar ainda mais. Aí é o vitimismo. Então, vocês conseguem entender isso? E aí a direita vem e diz, bom, todo preso é vitimista. Porque ele não quer se recuperar. Quando ele diz que se recuperou, ele está fingindo. E aí não é verdade. Então, a direita criou o vitimismo para acusar a esquerda. Mas, quando ela criou o vitimismo para acusar a esquerda, ela acerta em algumas pessoas. E aí ela se torna verdadeira. Porque não vale para todos, mas ela acertou em vários que se fazem de vítima. É muito diferente, gente, uma pessoa entender que uma minoria é vítima e lutar para que aquela minoria saia ela inteira da condição de vítima e aquela outra pessoa que quer ficar com a minoria inteira de vítima porque ela se aproveita do vitimismo. É muito diferente essas coisas. Então, não dá para dizer, né? A esquerda, se defende as vítimas, defende o vitimismo, defende vagabundo. Isso não vale. A mesma coisa que não vale dizer para a direita, do tipo assim, se a direita defende um regime de privilégios para os que mandam, isso não significa que ela não tenha argumentos, no caso, para dizer que os que mandam, mandam legitimamente. Pode ser que ela tenha. Pode ser, por exemplo, que ela diga a seguinte coisa. Os que mandam são descendentes dos deuses. Se eu estou convencido de que isso é válido, uma sociedade, por exemplo, onde as elites são descendentes dos deuses, há várias sociedades no passado assim, eu estou convencido de que o rei é descendente de um deus, por que eu não tenho que obedecê-lo? Eu tenho que obedecê-lo. Uma sociedade assim pode ser feliz? Há muitas sociedades assim que foram felizes. Nenhum inglês acha que a rainha da Inglaterra hoje é descendente dos deuses. Mas já acharam. Já acharam que esta casa imperial que está aí descendia dos deuses. E por isso os obedeceram. Hoje eles acham que a rainha não é superior em sangue a nenhum deles, mas ela é superior no sentido de manter a tradição. Ou seja, se eu sou inglês, eu sou súdito da rainha. Ela representa o meu país. Meu país não é representado só pela bandeira, ou representado pelas cores, ou representado pelo time de futebol, ele é representado pela tradição da casa real. Então eu troquei a legitimidade do sangue azul pela legitimidade da tradição. O povo aceitou essa legitimidade? Aceita. É feliz assim? Os ingleses são muito felizes assim. Eles têm orgulho da rainha. Eles têm orgulho em serem súditos e não cidadãos, embora a monarquia inglesa seja uma monarquia parlamentarista, ou seja, quem governa efetivamente as questões miúdas do país, seja o parlamento. Exatamente isso aconteceu na medida que os ingleses deixaram de achar que a rainha tinha sangue azul. Então percebam que nós estamos trabalhando com quem defende que o grupo que manda tenha privilégios, e com quem na direita, e com quem na esquerda diga o grupo que manda, o comando, tem que ser trocado, não pode ter privilégios. Os servidores públicos são servidores públicos, e não mandadores públicos, digamos assim. Então o vitimismo faz parte desse subterfúgio do conceito de direita e esquerda, esse desvio, do mesmo jeito que o populismo de esquerda e direita. O cara dizer que defende a igualdade, mas ele, com a outra mão, está associado aos que defendem a desigualdade. Então vem o populismo de esquerda, o populismo de direita, aquele que abocanha uma parcela da população que está frustrada com a democracia, que está com raiva da democracia, que fracassou no regime liberal. Então se abocanha aquela parte da população e diz assim, olha, nós vamos expulsar aqui deste país aqueles que estão atrapalhando você. Então pode ser o negro, pode ser o judeu, pode ser o estrangeiro, seu populismo de direita. Gente, eu creio que quando eu digo que a direita hoje no Brasil está apelando para o vitimismo, é porque ela está abandonando uma plataforma tipicamente de direita dos anos 50. Então, quando os Estados Unidos derrotam, os Estados Unidos e os aliados derrotam o nazifascismo, o conceito de direita sofre uma torção. Ou seja, a direita americana passa a ser os liberais conservadores e até alguns neofascistas, mas não se pode dizer que são fascistas, porque o americano combateu o fascismo. Então você tem um novo vocabulário para a direita. E aí, nesse caso, cabe o que? Cabe o direitista dizer eu venci por eu mesmo. É a ideia do self-made man. O self-made man. Eu venci por as minhas próprias forças. Eu sou o John Wayne, eu sou o Clint Eastwood, eu sou aquele cara que entra na cidade sozinho e enfrenta os bandidos. Eu sou aquele cara que vai para o Oeste sozinho e enfrenta os índios. Eu sou aquele cara que vai para não sei o lugar sozinho e consigo vencer. Eu sou o industrial que sozinho furei o meu poço de petróleo e fiquei rico sozinho. Isso não existe. Isso é uma ideologia. Mas ela tem um fundo de verdade por conta da iniciativa do empresário, por conta da iniciativa do pioneiro. Então, em geral, esse homem forte, ele vence dentro do liberalismo. E ele é o paradigma da direita, do macho de direita, macho conservador americano. Você não vê isso hoje. Pelo contrário. Você vê grandes lideranças de direita querendo se passar pelo fraco. Então, o Trump é o típico, né? Ele canta de galo depois de falar estou sendo vítima da imprensa. A imprensa está me caçando. Entendeu? Ele muda de posição. Ele se cria como vítima. Então, ele cria o vitimismo. Então, você vê o Bolsonaro. Eu estou sendo vítima da imprensa. A imprensa me persegue. Ele faz o mesmo vitimismo que o Lula fez. A imprensa me persegue. Aliás, todos os populistas adoram se colocar assim. A imprensa os persegue. E aí, eles vão se vitimizando. Agora, eu tomei uma facada, Bolsonaro. Agora, eu tomei uma facada. Tomou, tomou. Mas ele não é o Clint Eastwood? Ele não é o macho? Então, reaja dignamente. Não venha fazer camiseta com sanguinho para se dizer agora eu sou a vítima. Isso não cabe dentro da figura da direita dos anos 50. Mas que reapareceu agora. Ou seja, agora, o vitimismo que aparecia dentro de grupos minoritários que eram vítimas, agora aparece de maneira muito mais escancarada na direita. Porque a direita não é vítima coisa nenhuma. Então, é um vitimismo até muito mais vitimista do que aquele que criado pelos maus elementos da esquerda. É um vitimismo com maior cara de pau do que aquele criado pelos elementos de mau caráter na esquerda. É um vitimismo de uma falsidade tremenda. Você imagina o Bolsonaro, o capitão do exército, agora que cantou de galo, atirando, fazendo com aquele dedinho dele, atirando agora se querer dizer não, eu sou o coitado, eu sou o atingido, eu sou o vilipendiado da nação. O Trump, é tão engraçado o vitimismo que o Trump estava imaginando que ele ia perder a eleição, então ele começou a espalhar que ele ia ser vítima de um golpe. Que as urnas iam ser falseadas. E aqui o Bolsonaro, quando o Bolsonaro não tinha a chance de ganhar, ele não estava ainda forte nas pesquisas, ele dizia isso. Se eu não ganhar, é porque as urnas eletrônicas são falsas. Ele já se prepara como vítima. Aliás, ele vem dizendo isso. Agora que ele viu que ele é o candidato mais rejeitado, ele já se põe de vítima antecipadamente. Se eu não ganhar, é porque teve fraude nas urnas eletrônicas. Então ele vai se preparando para ser a vítima do futuro. E assim ele vai criando o vitimismo de direita. Eu espero que eu tenha explicado agora com clareza. Eu não estou explicando para aquelas pessoas que estão com a cabeça fechada e apaixonadas por algum candidato, rolando no chão por conta de um candidato. Não, essas pessoas eu não vou convencer. Mas uma grande parte das pessoas que me escutam acho que entenderam o argumento como é que se manifesta aí a esquerda e direita, a vítima e o vitimismo. Obrigado, gente. É isso.